Eu não sei se a maioria de vocês percebe, mas um hábito é uma memória, tá? Um hábito é uma memória. Ah, Eslin, mas eu achei que memória era lembrar o número de um telefone, eu achei que memória era lembrar onde que é tal lugar. Isso é um tipo de memória. É um tipo de memória que a gente chama de memória explícita. Então, pega aí no seu caderninho e faz uma ramificação. Coloca memória, puxa duas flechinhas e coloca num lado memórias explícitas e no outro lado memórias implícitas. Memórias explícitas são as memórias que você sabe que sabe. Então, por exemplo, se eu pergunto para você qual que é a capital do Brasil? Brasília. Você sabe que você sabe. Então, você consegue, é um hackzinho de memorização, você consegue explicitar essa memória, você sabe falar ela. Uma memória implícita é uma memória que você não sabe que sabe. Ou melhor, você não sabe como aprendeu ela. Ou não sabe explicar como você sabe ela. Um exemplo, dirigir um carro. Você sabe dirigir um carro? Se você sabe dirigir um carro, você pode até falar, pô, mas eu sei falar essa memória. Eu acho que você pode até me explicar quando você aprendeu, em qual carro você aprendeu, mas você não sabe exatamente qual o processo que você fez para aprender. É tipo andar de bicicleta. Você muitas vezes sabe a cor do carro que você aprendeu a dirigir, o lugar, por ter uma memória afetiva, seu pai ensinou você, sei lá, seu vô. Mas você muitas vezes não sabe o processo de ter aprendido a dirigir. Então, esse processo de ter aprendido a dirigir é um hábito. E é uma memória. Afinal de contas, você não tem que pensar toda vez que você vai apertar na embreagem, trocar de marcha. O seu cérebro está fazendo aquilo de uma forma automatizada. Isso é um hábito. Também. E é uma memória. Uma memória implícita. Memórias implícitas, que por definição são hábitos, podem ser outros tipos de memórias, mas os hábitos que estão ali dentro, são memórias extremamente difíceis de obter, mas muito difíceis de tirar. E pensa assim, pessoal. Um hábito ou uma memória implícita, existe componentes motores nessa memória. Por exemplo, dirigir. Um hábito de fumar cigarro. Um hábito de usar álcool. Existe todo um componente motor de você buscar a substância. Afinal, você tem que levantar, buscar o cigarro, ir até a padaria comprar o cigarro, ir até a varanda fumar. Esse componente motor que existe dentro de um processo de formação de um hábito, como por exemplo, dirige um carro. Então, entenda que hábito não significa que é bom ou ruim, é um hábito. Bom ou ruim é onde você formou ele. Então, dirigir um carro é um hábito, fumar é um hábito. Envolve um componente motor. Então, envolve em vias de processamento de informação motoras no seu cérebro. E uma das moléculas que faz acontecer o movimento motor é a dopamina. Afinal de contas, existe, por exemplo, uma doença neurodegenerativa. O que é uma doença neurodegenerativa? Uma doença que morre neurônios, morre célula neuronal, tipo doença de Alzheimer. E também tem a doença de Parkinson. Sabe a doença de Parkinson, que tem distúrbios motores? Pacientes com doença de Parkinson têm uma neurodegeneração em neurônios dopaminérgicos. Inclusive, um dos medicamentos é um medicamento chamado L-Dopa, que é um precursor de dopamina. Então, visa-se aumentar a dopamina no cérebro desses pacientes naquela região, para que eles restauram o funcionamento do motor. Então, pensa, pessoal. Um hábito não é só, ah, eu vou criar o hábito de beber água, eu vou criar o hábito de não sei o quê. Hábitos também podem ser coisas ruins. Então, a gente já pode concluir a primeira coisa dessa live, que vícios, vícios, são hábitos. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas uma pessoa que fuma, ou uma pessoa que tem problema com droga, ou uma pessoa que tem problema com pornografia, ou uma pessoa que tem problema com jogos, é um hábito, só que ruim. Nesse caso, a gente dá um nome chamado de vícios, tá? Então, um hábito é uma memória implícita, altamente difícil de formar, mas muito difícil de esquecer. Quer um exemplo disso? Andar de bicicleta, dirige um carro. Por exemplo, eu não tenho carro. E, às vezes, eu preciso ir dar uma palestra em algum lugar, eu alugo um carro. Porque, para mim, faz mais sentido, do ponto de vista econômico, alugado, do que ter um carro. O que acontece? Eu fico, às vezes, dois, três meses sem dirigir um carro. E eu entro no carro e sei dirigir. Por quê? Porque é uma memória implícita, muito forte, que se formou. Então, eu demorei para aprender, mas eu demoro para esquecer. As memórias explícitas, por exemplo, qual que é a capital do Brasil, elas são fáceis de formar, mas também são fáceis de esquecer. Por exemplo, você está aprendendo algumas coisas nessa live. Isso daqui é uma memória explícita. Talvez desliga a live e você nem lembre mais. Então, vocês têm que entender esses dois processos. Aí, por que que quando eu falo para vocês ficarem esperto, aí já começa a me dar raiva, assim, dentro de mim? Porque eu fico falando para vocês, os caras vêm em cheio de perguntas na DM, falando assim, Porra, como é que eu aumento a concentração? Como é que eu aumento a minha capacidade de estudo? Como é que eu estudo mais? Eu quero ser inteligente. Hacks para ler mais e absorver mais. Cara, dá vontade de pegar pelas orelhas uma pessoa dessas aí. Que raiva que eu tenho de vocês que perguntam esse tipo de coisa. Porque vocês não entendem, cara, neurobiologia básica, né? Claro que não entendem, vocês não estudam isso também. Tudo bem, vou dar uma colher de chá nessa parte. Esses fundamentos de memórias explícitas que você cria, Eles serão muito mais passíveis de existência se você tiver uma boa base de memórias implícitas formadas. Porque a formação de uma memória implícita, um hábito, ela é muito mais difícil, Mas depois você precisa de um esforço cognitivo menor para executar. Eu vou repetir isso daqui. A criação de uma memória implícita, portanto um hábito, é muito mais difícil, Demora, demanda esforço, demanda sangue, demanda vontade, demanda contexto. Depois a gente vai falar sobre. Mas uma vez formado, você não tem tanto esforço cognitivo para executar. Por exemplo, quem fuma cigarro tem que se esforçar para fumar a merda ou cigarro? Não precisa se esforçar, a pessoa fuma sem ver que está fumando. Quem usa muito álcool tem que pensar, Nossa, velho, eu vou ter que beber agora, que cansaço, não queria. Não, a pessoa só bebe. Quem tem... Eu, por exemplo, rouo unha para caramba. Eu não fico me esforçando. Nossa, agora eu vou ter que rouer uma unha. Roua unha. Não, você simplesmente faz aquele comportamento. Quem tem hábito de beber água, bebe duas garrafas dessas aqui por dia. Eu sei que eu preciso trocar minha garrafa, estou trabalhando nisso. Sem se esforçar. Então, pensa assim comigo. Se você cria uma base coerente e adaptativa de memórias implícitas, ou seja, se você cria bons hábitos, você cria uma atmosfera cerebral mais propensa a adquirir memórias explícitas. Trocando em miúdos. Eslin, preciso estudar para um concurso. Eslin, preciso estudar para, sei lá o quê. Eslin, quero performar no trabalho. Eslin, quero performar na faculdade. Eslin, quero performar na pós-graduação. Memórias explícitas. Você precisa fazer prova, você precisa entender conteúdo, você precisa decorar tarefas. Memórias explícitas. Como é que você fundamenta uma boa existência de memórias explícitas tendo uma boa base de memórias implícitas? Hábitos. O que significa isso? Ter rotina, comer bem, fazer exercício físico, dormir, atividade cognitiva. Então, você pega uma pessoa que tem o hábito de leitura e o hábito de estudo, essa pessoa, ela não precisa ter tanto esforço cognitivo para estudar. Portanto, se ela precisar estudar qualquer outra coisa, ela já vai ter um fundamento, uma base de hábitos muito bem formadas. Tchau, tchau. 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 Tchau.